A novinha era a Viz, agora ela é mais A novinha era a Viz, agora ela é mais A novinha era a Viz, agora ela é mais A novinha era a Viz, agora ela é mais A novinha era a Viz, agora ela é mais A novinha era a Viz, agora ela é mais A novinha era a Viz A novinha era a Viz